Agora uma hora e trinta e três minutos e vamos de entrevista ao vivo. O Ministério da Agricultura atualizou a portaria que traz o regulamento técnico e a lista de substâncias e práticas permitidas em sistemas orgânicos de produção. Uma das novidades é a incorporação de normas para a produção de sementes, mudas e de cogumelos comestíveis na agricultura orgânica. Pois é, e como a produção de orgânicos só cresce no Brasil, principalmente entre agricultores familiares, a gente convidou a Virgínia Lira, que é a coordenadora de produção de orgânicos do Mapa, para conversar ao vivo aqui com a gente no Agromais. Virgínia, seja muito bem-vinda e obrigado por atender ao nosso pedido, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando essa portaria recém-lançada. Muito legal, Virgínia. Boa tarde, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse, né? Como já foi dito aqui, a produção e o consumo de orgânicos só crescem no Brasil e isso é muito bom. Por que o Mapa resolveu fazer essa atualização? E quais são os benefícios, né? Que a portaria traz aí para o agricultor e também para o consumidor? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Essa nova portaria, ela traz adequações para, principalmente, a área de produção, né? Produção primária vegetal, a produção primária animal e também sementes imudas e cogumelos. Nós trabalhamos durante alguns anos junto com toda a rede de produção orgânica numa participação bastante grande de contribuições em consulta pública para aprimorar o nosso regulamento, trazer mais inovações, né? Substâncias e práticas permitidas para a produção orgânica, trazendo mais eficiência, menos custo para o processo produtivo, né? E isso, consequentemente, traz benefícios para os consumidores, porque a gente vai estar também contribuindo para o desenvolvimento da produção orgânica e mais produtos disponíveis. Virgínia, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais essas mudanças, né? Porque ela aborda também as medidas de proteção contra a contaminação por unidades de produção vizinha, não é isso? É, nós, à medida da necessidade, a gente foi avaliando que algumas regras precisariam ser mais rígidas para contribuir para a garantia da qualidade orgânica, né? Então, nós trabalhamos bastante nesse nível de mudar algumas exigências e garantir, principalmente, que diminua-se o risco de contaminação pelas áreas de vizinhança e, dessa maneira, o produtor orgânico precisa cuidar bastante das áreas limítrofes e transformar, né, sua propriedade numa área com bastante biodiversidade e com muita vegetação nas áreas limítrofes, principalmente, para garantir qualquer possibilidade de contaminação por deriva e qualquer uso de substância não permitida por vizinhos. Mas essas práticas, elas são comuns dentro da produção orgânica, há sempre essa preocupação, mas as regras precisam estar adequadas às nossas realidades. Ah, sim, com certeza, viu, Virginia? Agora, ela também modifica as regras para classificar um produto como orgânico e o que você pode trazer de exemplos em relação a isso? Não, na verdade, essas regras da portaria, elas estão muito relacionadas com a produção primária, né, então, dentro dessas regras estão as exigências para a qualificação do produto como orgânico. Se ele, por exemplo, está, o produtor, né, produzindo alguma cultura, sementes ou mudas, eles têm que ter cuidados com todo o processo produtivo, nenhum agrotóxico pode ser utilizado, né, toda a produção precisa estar baseada em fertilização orgânica, essas sementes, elas precisam também ter passado por um período de sua produção dentro do sistema orgânico, então, tudo isso são regras que estão nessa portaria. Para a produção animal, um exemplo são os cuidados com o bem-estar animal, com a alimentação que esses animais recebem, com o que é possível ser desenvolvido para instalações nesses animais, porque eles precisam ter acesso a áreas livres para exercitar suas atividades comuns, não podem estar encerrados em galpões, né, então, é nesse sentido que a portaria traz diversas regras, normas, que precisam ser seguidas por todos os produtores orgânicos para que seus produtos, então, possam ser classificados, né, como produtos orgânicos na comercialização. Muito bem, a gente conversou com a Virgínia Lira, que é a coordenadora de produção orgânica do Mapa. Virgínia, muito bom ter você aqui, obrigado, viu, pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço muito, Zé Marcelo, muito obrigada, e eu espero que a produção orgânica cresça cada vez mais no nosso país. Muito bom.